COMENTANDO MAIS UM VOCÊ NA TV BOM DIA BRASIL VOCÊ MEU AMIGO, MINHA AMIGA LEGADÍSSIMO AQUI NO VOCÊ NA TV MUITO OBRIGADO SEJA SEMPRE MUITO BEM-VINDO HOJE O PROGRAMA TÁ IMPERDIVIL AH, OUTRA COISA VOCÊ QUER ME SEGUIR NO MEU INSTAGRAM? É MUITO FÁCIL É SÓ VOCÊ ENTRA LÁ JOÃO CLEBER SOU EU É O MEU INSTAGRAM VAI LÁ, PERGUNTE O QUE VOCÊ QUISER COMENTE, FALE DO SEGREDO FALE DO QUE VOCÊ QUISER LÁ EU TENHO UM POUCO DA MINHA CARREIRA JOÃO CLEBER SOU EU VAI LÁ ENTRE, OK? VAI ME SEGUINDO E VOCÊ VAI TER COISAS INTERESSANTES PRA SABER UM POUQUINH DO PROGRAMA DO JOÃO CLEBER AS COISAS QUE EU CONTO CÊ VAI VER, VAI TEM COISAS LEGÁIS LÁ BOM, É O SEGUINTO HOJE VOCÊ QUER GANHAR 4 MILHÕES EM PRÊMIOS? Ó, E TEM MAIS UMA COISA VAI SAIR UMA MERCEDE C 180 AQUI QUEM QUER GANHAR UMA MERCEDE C 180? C 180, UMA MERCEDE ZERO, ZERINHO E PODE GANHAR 4 MILHÕES EM PRÊMIOS 4 MILHÕES DE REAIS QUER VER? VEM AQUI COMIM, VEM CÁ É AMIGO, MINHA AMIGA VOCÊ JÁ SABE QUE PRA PARTICIPAR DO SORTEIO FESTIVAL DE PRÊMIOS O SORTE AGORA TEM QUE ASSINAR O REITABEM PLUS CERTO AINDA NÃO É ASSINANTE ENTÃO CORRA, AINDA DA TEMPO NÃO PERCA TEMPO MESMO NESTE DOMINGO, DOMINGO AGORA SAI A TÃO SONHADA MERCEDE C 180 MARAVILHOSA, NÉ? SE VOCÊ PAROU DE ASSINAR POR ALGUM MOTIVO TÁ NA HORA DE VOLTAR, NÉ? QUANTO MAIS TEMPO VOCÊ CONTINUAR ASSISTINDO MAIS CHANCE TEM DE GANHAR PORQUE TEM SORTEIO TODOS OS DIAS É AQUEL PRECINHO QUE VOCÊ JÁ CONHECEM MENO DE 75 REAIS PÔ, 75 CENTAVOS 75 CENTAVOS POR DIA O QUE VOCÊ COMPRA COM 75 CENTAVOS POR DIA? QUASE NADA, NÉ? MAS AQUI VOCÊ TEM A CHANCE DE GANHAR PRÊMIOS INCLÍVIES TODOS OS DIAS ENTÃO PEGA AGORA O SEU CELULAR APONTE PARA O QR CODE QUE TÁ AQUI NA TELA E ASSINE A CESSRETVPLUS.COM.BR VOCÊ PODE ASSINAR USANDO PIX OU QUALQUER CARTÃO DE CRÉDITO E SE FOR CLIENTE DA CAIXA AINDA PODE USAR O CARTÃO VIRTUAL OU PAGAR NO DÉBITO AGORA QUER SABER OS PRÊMIOS QUAIS SÃO? OLHA AI! OLHA! OLHA! PRA VOCÊ AÍ DE CASA E OLHA SÓ AS AULAS DAS CRIANÇAS JÁ VOLTARAM E UM COMPUTADOR CAIRIA MUITO BEM NESTE INÍCIO DE ANO, NÉ MESMO? NA MINHA CASA POR EXEMPLO EU SEI COMO QUE É OS MENINOS PRECISAM DO COMPUTADOR A TODO MOMENTO E ASSIM TAMBÉM LÁ NA CARLINHA É ISSO MESMO ALÉ, DO MESMO JEITINH OLHA GENTE, PARECE QUE TUDO QUE MEU FILHO VAI FAZER PRECISA DE TECNOLOGIA É JOGO, É REDE SOCIAL, É AULA ONLINE É CURSO, É ESTUDAR, É TUDO, GENTE E UM NOTEBOOK NOVINHO NOSSA, IRIA SALVAR, EINH OLHA, O NOTEBOOK QUE A GENTE TEM LÁ EM CASA, GENTE ICHI, MEU FILHO RECLAMA MUITO QUE TRAVA O TEMPO INTEIRO EU SEI COMO QUE É, CARLINHA PARA O PESSOAL DE CASA ESSE PROBLEMA PODE ACABAR HOJE SABE POR QUE? PORQUE AQUI NO FESTIVAL DE PRÊMIO SORTE AGORA VAI SAIR UM NOTEBOOK NOVINHO, NOVINHO NO PROGRAMA A TARDE É SUA E OLHA SÓ VOCÊ AINDA PODE ESTACIONAR UMA MERCEDE NA SUA GARAGEM É ISSO MESMO, MEU AMIGO, CÊ JÁ PENSOU? OLHA QUE MARAVILHA, EU IRIA FICAR A CARA DA RIQUEZA NUMA DESSA, GENTE É SÓ COLOCAR OS ÓCULOS ESCUROS FAZER A POSE TIRAR UMA FOTE E IR PARA A REDE SOCIAL JÁ PENSOU? BELEZA! NÃO PERDE A OPORTUNIDADE ELA ESTÁ BATENDO A SUA PORTA E A CHANCE DE VOCÊ MUDAR DE VIDA GASTANDO SÓ 75 CENTAVOS POR DIA O FESTIVAL DE PRÊMIO SORTE AGORA VEIO COM TUDO ASSINE AGORA MESMO MEU AMIGO, MINHA AMIGA UM GRANDE BEIJO BEIJO TCHAU 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 É JOÃO CLÉBER CLÉBER É, GAROI JÁ PENSOU VOCÊ LEVAR UMA GRANA DESSA 4 MILHONES DE PRÊMIOS 4 MILHONES DE REAIS EM PRÊMIOS PODE LEVAR UMA MERCED C 180 DÁ DÁ TEMPO É O NÉ? VAMO LÁ É O SEGUINTE VOLTO A DIZER VOCÊ QUER ACOMPANHAR O JOÃO CLÉBER ENTRA LÁ ENTRA LÁ JOÃO CLÉBER ME SIGA JOÃO CLÉBER SOU EU VOCÊ DE QUALQUER PARTE DO BRASIL DO MUNDO ENTRA LÁ JOÃO CLÉBER SOU EU LÁ VOCÊ VAI SABER UM POUCO DA MINHA VIDA PROFICIONAL DOS PROGRAMAS DOS SEGREDOS TUDO 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 QUE VOCÊ IMAGINAR TÁ BOM? É O SEGUINTE MARCELA BOM DIA BOM DIA JOÃO VOCÊ TÁ BEM MARCELA? JOÃO TÔ TENSA VIL? NÃO EU TÔ BEM MAS EU TÔ TÔ PREOCUPADA VOCÊ TÔ PREOCUPADA O QUE QUE HOUVEM MARCELA? SEGREDOS DE HOJE ALÉM DE SEREM MUITO FORTES VOCÊ ME DEU UM SUSTO PENSEI QUE ERA ALGUM PROBLEMA COM VOCÊ NÃO EU TÔ BEM AH CÊ TÁ BEM GRAÇAS A DEUS É O SEGREDOS? SÃO JOÃO SÃO SEGREDOS DE FAMÍLIA TODOS AI 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 TÃO PENSA SEGREDOS DE FAMÍLIA TODA FAMÍLIA TEM PROBLEMA NÉ? ESTES SÃO PROBLEMAS GRAVES MAS TODA FAMÍLIA TEM PROBLEMA É VERDADE MAS EIS SÃO GRAVES? MUITO É MESMO? MUITO GRAVES O PESSOAL ENTRE EM CONTATO COM A PRODUÇÃO NÃO SEI COMO É QUE A PRODUÇÃO ANDA VAI ATRÁS DE TANTA GENTE COMO TEM PROBLEMA AS PESSOAS E AINDA MAIS COM ESSE PROBLEMA AI PANDEMIA AS PESSOAS ESTÃO TENSAS ESTÃO COM COM OS NERVOS A FLOR DA PELE NÉ? SEGREDOS QUE A GENTE NEM IMAGINA NÉ, JOÃO? NEM IMAGINA TEM CADA COSA E PODE ACONDESER COM QUALQUI UM É VERDADE É NÃO É FAÇO NÃO O QUE ACONTECEU AÍ HOJE QUE CÊ AÇA QUE TÁ FORTE MEM? TODO, JOÃO? TODO E QUE HISTÓRIA ESSA DA MÃE? QUE VAI TER UM SEGREDO PRA FILHA? POIS É A ALEXANDRA JOÃO O SEGREDO QUE ELA TEM PRA REVELAR PRA ÉRICA A ALEXANDRA E A MÃE? É A MÃE ELA VAI REVELAR UM SEGREDO PRA ÉRICA A ÉRICA E A FILHA É, MORAM JUNTAS AS DUAS SE DÃO MUITO MAL A RELAÇÃO DELAS JÁ NÃO É BOA NÃO SE DÃO BEM? NÃO A ALEXANDRA RECLAMA MUITO DO COMPORTAMENTO DA FILHA FILHA NÃO AJUDA EM CASA FILHA DORME O DIA INTEIRO PARECE QUE ELA TRABALHA A NOITE NÃO AJUDA EM CASA DURANTE O DIA É MEM? ENFIM A RELAÇÃO JÁ NÃO TÁ BOA AGORA DEPOIS O SEGREDO QUE A ALEXANDRA VAI REVELAR JOÃO EU NEM SEI COMO É QUE ELA VAI SUPORTAR ISSO É MUITO FOTE? É MUITO FOTE É MUITO TRISTE TAMBÉ É MEM? É BOM É O SEGUINTE EU QUERIA SABER TAMBÉM DE UMA HISTÓRIA QUE VOCÊ TEM AI DE UM CARA QUE TRAIU A MULHER O UMA MULHER QUE TRAIU O MARIDO FOI A MULHER A MULHER A MULHER A LUANA COMO É O NOME DO MARIDO? JOÃO NÃO NÃO PODE SER FOI TRAÍDO JOÃO EU FALO JOÃO SOFRE JOÃO JOÃO SOFRE Esse sofreu viu COITADO DO JOÃO O QUE QUE A MULHER FEZ? A LUANA TRAIU ELE DE JOÃO O QUE? COM O INSTRUTOR DA AUTO ESCOLA FOI FAZER AULA DE DIREÇÃO ACABOU SE SENTINDO ATRAÍDA SEGUNDO ELA O INSTRUTOR ERA MUITO ERA NEGRO ELA TEM ATRAÇÃO POR HOMENS NEGROS E ELA ACABOU SE SENTINDO ATRAÍDA E FICOU COM ELE QUATRO VEZES DURANTE AS AULAS ELA TRAIU COM O INSTRUTOR DE AUTO ESCOLA? AUTO ESCOLA ESTÃO SEPARADOS HÁ DOIS ANOS JOÃO FAZ DOIS ANOS QUE ELA TÁ SOFRENDO DOIS ANOS TÃO SEPARADO? DOIS ANOS SEPARADOS A MARIDO JÁ TÁ COM OU SABE COMO QUE ELE DESCOBRIU? COMO QUE ELE DESCOBRIU? O GERENTE DA AUTO ESCOLA É AMIGO DO MARIDO DELA E AÍ PULIS QUE ELE INDICOU A AUTO ESCOLA VIROU UMA FOFOCA NÃO 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 FOI ISSO ENTÃO O MARIDO INDICOU A AUTO ESCOLA PORQUE ELE CONHECEU O GERENTE PORQUE ELE CONHECEU O GERENTE É BEIXO MUITAS EMOÇÕES E DENDO... FOI DENTRO DO CARRO? SEGUNDO ELA FOI DENTRO DO CARRO NÃO PERGUNTEI DETALHES NÃO JOÃO? NÃO PELO AMOR DEUS NEM EU VOU PERGUNTAR NEM QUI SABER NÃO SOMO DISCRETO PELO AMOR DEUS CADA UM FAI O QUE É DA VIDA MAS BOM ENTÃO EU QUERO CONHECER ESSA MÃE PRIMEIRO EU QUERO SABER DESSA MÃE DA ALEXANDRA ALEXANDRA PODE ENTRAR A ALEXANDRA PODE ENTRAR AQUI BOM DIA BOM DIA MUITO PRAZER ALEXANDRA SENTA AQUI NESSA PRIMEIRA POUTRONA TUDO BEM COM VOCÊ ALEXANDRA? MAIS O MENOS TÁ DIFÍCIL O NEGÓCE NÉ ALEXANDRA? TÁ DIFÍCIL QUERO ENTRAR NO ELE A MARCELA ME FALOU QUE VOCÊ NÃO TÁ AGUENTANDO MAIS TUA FILHA QUE A TUA FILHA TÁ TE DANDO MUITO TRABALHO MAS ELA TEM 22 ANOS ELA NÃO PODE DAR TRABALHO NÃO PODE DAR TRABALHO PARA MÃE NÉ? REALMENTE EU QUER ELA DA MELHOR FORMA POSSIBLE QUANTO FILHO CÊ TEM? EU TENHO TRÊS FILHAS TRÊS FILHAS TRÊS FILHAS AS TRÊS MORAM COM VOCÊ? SIM MAS A ÉRICA É A MAIS VELHA O MAIS NOVA? A ÉRICA É A MAIS VELHA DAS MENINAS A MAIS VELHA DAS MENINAS ISTO E AS OTHOS DÃO TRABALHO? NÃO NÃO IGUAL A ÉRICA NÃO A ÉRICA TEM FILHO? A ÉRICA TEM A ÉRICA TEM FILHO? A ÉRICA TEM FILHO? QUANTO FILHO ELA TEM? Ela TEM UM UM FILHO? TEM UM FILHO UM MENINO TEM UM MENINO QUAL A IDADE DO MENINO? DOIS ANOS DOIS ANOS E AS OUTRAS FILHAS TEM FILHO? NÃO NÃO SÃO AINDA ADOLESCENTE? CRIANÇA? UMA TEM 20 ANOS E A OUTRA TEM 9 TEM 9 AH TEM UMA ADOLESCENTE SIM E UMA ADOLESCENTE ADOLESCENTE JÁ NÃO MAS 20 ANOS JÁ É UMA MULHER JÁ UMA MULHER E AS FILHAS SÃO MULHERES E A OUTRA 9 ANOS SIM E UMA CRIANÇA E E ELA SE DÁ BEM COM AS OUTRA IRMÃS? SE DÃO BEM SE DÃO BEM TEM AQUELAS BRIGAS ENTRE IRMÃOS MAS EU CONSIGO CONTORNAR CONTORNAR AGORA COM VOCÊ O MEU PROBLEMA É A ÉRICA O TEU PROBLEMA VOCÊ É SEPARADA VIÚVA SOU SEPARADA E EU TEM PROBLEMA COM A ÉRICA JÁ É DEUS DA ADOLESCÊNCIA DELA NÃO É SÓ DE AGORA NÃO É SÓ DE AGORA JÁ VEM DEI DA ADOLESCÊNCIA? DEUS DA ADOLESCÊNCIA VAMOS VER SE TUDO QUE VOCÊ TÁ FALANDO COM DIZO EU QUERO CONHECER A ÉRICA ÉRICA ENTRA AQUI POR FAVOR ÉRICA BOM DIA BOM DIA OI ÉRICA QUE QUE HOUVE AÍ ÉRICA QUE A TUA MÃE TÁ RECLAMANDO QUE DESDE A ADOLESCÊNCIA VOCÊ DÁ TRAVALHO PRA ELLA NÃO É BEM ISSO JOÃO ME CONTA A TUA VERSÃO GERALMENTE EM CASA TUDO TEM REGRAS E COMO EU TRABALHO A NOITE MA MÃE RECLAMA MUITO A VIDA TEM QUE TER REGRAS? NÃO MAS LÁ EM CASA É DIMAIS VAMOS OUVIR A ÉRICA ELLA RECLAMA MUITO PORQUE LÁ TEM HORARO DE TUDO COMO EU TRABALHO A NOITE QUE EU TRABALHO COMO FEIRANTE GERALMENTE NO OUTRO DIA EU ACORDO CANSADA MUITO MUITO CANSADA MUITO EU JÁ FALEI ISSO UMA VEZ AQUI JÁ AJUDEI MEU PAI QUANDO MEU PAI ERA FEIRANTE EU TIA 12 ANOS DE IDADE LEVANTAVA 3, 4 horas da manhã TÃO É CANSATIVO NO OUTRO DIA VAMOS OUVIR A VERSÃO DELA NO OUTRO DIA EU QUERA DORMIR SIM ATÉ MEIO DIA ELA JÁ QUER RECLAMAR TUDO COM O HORÁRIO JÁ QUER ACORDAR TÁ COM COMIDA PRONTA NÃO DÁ PRA MIM FAZER TUDO ISSO AI JÁ É UM MOTIVO DE BRIGA CÊ FAZ AQUELAS FEIRAS DA MADRUGADA SIM A FEIRA DA MADRUGADA ESA É A QUE DÁ MAIS TRABALHO ACORDAR CEDO CHEGAR TARDE NÃO NÃO VOCÊ ACORDAR CEDO VOCÊ PRATICAMENTE É É É É TROCA O DIA PELA NOITE SIM VOCÊ VENDE O QUE NA FEIRA FRUTAS 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 OUCHE AINDA ALIMENTO AS PESSOAS LEGALS QUAL É A FRUTA QUE MAIS VENDE LARANJA MAMÃO LARANJA A MAIS CARA QUAL É A FRUTA MAIS CARA MAIS CARA A MELANCIA MELANCIA TÁ CARA JÁ CHEGOU A TRINTA REAIS OH UMA MELANCIA É VERDADE ALÊ MELANCIA TRINTA REAIS TRINTA REAIS DA ODE VEM ESSA MELANCIA JÁ É MAS A MELANCIA NÃO É DO BRASIL EU SÓ VENDO NÃO SEI VOCÊ NÃO SABE DA Onde É NÃO EU ACHO QUE NEM ELA SABE DA Onde ELA VEM OH JESUS QUE É ISSO É EU FALO PELO FALO É DIFÍCIL LIDAR COM VOCÊ DEIXA EU TE EXPLICAR UM NEGÓCIO É APRESTA BEM ATENÇÃO O SEGREDO TEM A VER COM ISSO AQUI OH TÁ VENDO FOGO FOGO TAMBURIN TAMBURIN É TAMBURIN NÃO ISSO AQUI É PANDEIRO PANDEIRO TEM BINÓCULO DOMINÓ CAVAQUINHO TEM UM CAVAQUINHO ALI CAVAQUINHO E PANELA DE PRESSÃO A PRESSÃO VAI VAI EXPLODIR A PANELA VOCÊ TEM IDEA DO SEGREDO? NÃO TENHO CERTEZA JOÃO NÃO TEM A MENHA IDEA VOCÊ VAI ENTRAR EM CHOQUE QUANDO SUA MÃE TE REVELAR O SEGREDO PODE REVELAR O SEGREDO? Posso REVELAR? Só presta atenção que eu vou chamar a Sueli aqui Sueli entra aqui por favor Sueli entra aqui Bom dia Bom dia João Tudo bem Saúde é importante né Sim com certeza Sueli me diga uma coisa Você tem uma afiliada não é isso? Sim a Monalisa A Monalisa teu nome é bonito Monalisa né Agora Monalisa ela é sua afiliada Ela tem que dar 30 anos? Sim 30 anos Sim São 30 anos Me diga uma coisa Por que que você veio aqui revelar um segredo pra tua filhada? Se você batizou o Cris Moel Eu só batizei Batizou Sim Batizou ela Agora você é amiga da família dela há muitos anos? Ah tem bastante tempo João Que eu sou amiga da família dela É porque ela foi batizada com que idade? Ah João ela tinha mais ou menos uns 9 anos Ela foi só batizada aos 9 anos? Sim sim Foi batizada tarde Sim sim Então você conhece a família dela já há praticamente 30 anos? Sim Ela era pequenininha quando a gente já tinha esse vínculo aí com a família dela Com a mãe dela Com a mãe dela Bom agora é o seguinte Por que a Monalisa é uma menina legal? Ela é Ela Assim né Vamos dizer que ela era né É Porque ela De uma hora pra outra ela se transformou João Se transformou? Sim se transformou Ela Porque dizem Dizem que madrinha é como se fosse a segunda mãe né Sim sim Ela me considerava como a segunda mãe Porque até então ela já começou a ter um atrito ali comigo né E agora? Agora ela né Já não é mais a mesma pessoa Não é mais a mesma pessoa Não é mais a mesma pessoa Monalisa Monalisa entra aqui Monalisa Vem cá Monalisa Bom dia Bom dia João Ô senta ali Monalisa na pontinha ali por favor Monalisa vem cá Eu tô achando estranho a tua madrinha falar tanta coisa de você Estranho né É porque ela não tem o que fazer da vida dela Então ela gosta de cuidar da minha vida Lá vem ela Ela cuida da sua vida? Sim muito Lá vem ela Por que que ela cuida da sua vida? Porque ela não tem o que fazer então Ela gosta de cuidar da minha vida Ela gosta de Porque eu não tenho o que fazer Monalisa Porque você não tem o que fazer Eu trabalho João Você me traz até aqui pra falar mal de mim Sim sim Eu não vim falar mal de você Ela tá falando mesmo Eu não vim falar mal de você Então Josete que ela tá certa de me trazer aqui Se você não Não é que você tá falando mal dela Você tá fazendo observações sobre ela Mas não é nenhuma observação positiva Você não chegou dizendo Olha a minha filhada é gente boa A minha filhada é maravilhosa Ela me dá atenção Pelo contrário Você falou que ela mudou João na realidade Eu sempre fui a mãe pra Monalisa Além de madrinha uma mãe Porque Monalisa Quando que a mamãe vai fazer isso com a filha? Quando que a mamãe vai fazer isso com a filha João? Monalisa nunca respeitou ninguém Isso porque você não sabe o segredo Quando você souber o segredo aí é que tu vai ficar Ela nunca respeitou Nunca teve limite de nada João Eu não vou respeitar você Claro que não Você só vem falando mal de mim Nunca nem a mãe dela Ela nunca respeitou nem a mãe dela Você é casada ou solteira Monalisa? Eu sou casada Você mora com seu marido? Isso Você é casada, mora com seu marido E tem filhos Tem uns sete filhos Sete filhos? João, ela é ex-moradora de rua Sempre eu quis ajudar ela Sempre eu quis fazer minha parte de madrinha Ela nunca me obedeceu João Ela caiu nas drogas Ela nunca me obedeceu a nada Mas isso não é problema seu Não Monalisa Eu sei que não é problema mesmo Monalisa Você não conseguiu sair dessa vida terrível Sim, consegui E outra coisa A pessoa que entra nesse mundo Acredito que o caso dela É um problema químico É um problema de saúde Mas sempre eu quis ajudar ela João Sempre E ajudou? Ajudei Quem tirou ela da rua? Quem tirou ela da rua? Não foi ela que me tirou da rua? Quem tirou você da rua? Não, não foi eu que te tirei da rua Tá vendo? Mas eu sempre aconselhei ela a procurar algo melhor pra ela João Mas quem te tirou da rua? Então eu procurei uma clínica e eu mesma procurei ajuda Você? Isso Parabéns Parabéns Você recuperou Teve uma força incrível Porque não é fácil não né? Sim, verdade Não é fácil Agora deixa eu te fazer as perguntas Na rua você deve ter visto de tudo né? Sim Quanto tempo você morou na rua? Eu morei na rua durante 10 anos Peraí, você morou 10 anos na rua? Sim Dormindo no frio e no sol? Isso, eu saí de casa com 12 anos de idade Você saiu de 12, você foi morar na rua? Sim 10 anos, você ficava em que lugar mais ou menos? Eu ficava ali na Cracolândia de São Paulo Sempre desobediente Sempre desobediente Sueli, Sueli Sueli, deixa eu conversar com ela Tá vendo que ela não deixou falar nada? Deixa eu saber um pouco dela Porque ela é um exemplo de superação Sim, com certeza Deixa eu conversar com ela, Sueli Com certeza Deixa eu conversar com ela E aí, você ficava em que região? Eu ficava ali na Cracolândia de São Paulo No centro Meu Deus E ali você viu de tudo né? Sim, ali eu vi de tudo Ali vi de tudo Coisas terríveis É um submundo né? Sim Você é uma testemunha que não vale a pena aquilo né? Claro que não Hoje em dia eu posso falar que não vale a pena Não vale a pena E sua mãe? E sua mãe quando você saiu de casa com 12 anos Ela não foi atrás de você? Não, ela me expulsou de casa É, a mãe não ia Sim Mas eu sempre ia né? Sempre procurava você Você ia onde querida? Você nunca foi atrás de mim Sempre, sempre Parecia mentirosa Eu ia sim, eu estava onde Eu ia te procurar lá embaixo Ela tá dizendo que a mãe dela que colocou ela na rua né? Sim, verdade A mãe dela A tua mãe que te botou pra fora de casa Sim Mas agora a desprezada sou eu Mas por que tua mãe te botou pra fora de casa? Porque eu era usuária de droga João E ela que diz que é como minha mãe Ela não me acolheu na casa dela E assim João Ela nem me acolheu lá Ela deixou minha mãe me jogar pra fora Várias vezes eu dava carinho pra essa menina Como ela fala isso agora? Carinho, que carinho que você me dava? Que carinho Sempre presenteei ela Sempre eu tive, presenteei ela, sempre Sempre João, os presentes que ela me dava eram os presentes que ela queria O que eu pedia pra ela, ela não me dava Nada disso Aí minha mãe me deixava com ela, ela me jogava Ela me... ela saia e me deixava dentro de casa sozinha Carinho É esse o carinho que ela fala que me deu Nunca deixei Não deixava você sozinha, Maralisa Não, 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 mas você tem uma história, olha Se você escrever um livro, meu Deus, dá pra... Ela é discipulada, é mentirosa ela Mentirosa Não Uma mulher que mora... viveu dez anos na rua Ela não tem história pra contar? Sim, ela tem história Mas ela tá desmentindo que eu nunca fui atrás dela, João Tá vendo como ela é, João? Essa moça sofreu, meu Você tá vendo como ela é? Eu procurei te ajudar e você nunca viu isso Tá pronta pra saber o segredo? Nunca Tô pronta, João Você quer mesmo dizer? Sim, com certeza Você tá ciente que você vai dizer? Por isso que eu vim aqui Então tá bom Por isso que eu vim aqui Eu acho que você faz bem dizer, sabia? Então pode revelar o segredo pra tua filhaça João, tem certeza? Você tá preparada pra ouvir? Fala, por que você me deu essa até aqui? Porque você não ligou pra contar Posso falar, João? Pode, claro Claro, deve Monalisa João, posso falar de verdade? Pode Eu tô dizendo que você pode Monalisa O quê? Fala Eu tenho um caso com a sua mãe, Monalisa É o quê? Há 15 anos, Monalisa Eu tenho um caso com a sua mãe Meu Deus, vocês são ridículas Sim, ridícula por quê? Porque você é ridícula É uma opção minha, querida Não, Monalisa Não, enquanto a sua opção, tudo bem É uma opção minha Mas isso é uma traição comigo O quê? Traição do quê? É uma traição comigo Traição nada Traição nada Você disse que é como minha mãe Era pra mim que eu te falado muito antes Mas como, Monalisa? Mas você disse que é como minha mãe Sim, Monalisa Você disse com a filha? Monalisa, eu sou sua madrinha, Monalisa Não Você tem um relacionamento com a mãe dela Sim Então a produção tem um depoimento da sua mãe Coloca aí o depoimento da sua mãe Filha Tudo que a sua madrinha Sueli falou É verdade Nós temos um caso Há 15 anos E decidimos revelar esse segredo Viu? Agora Toma Toma Vocês não são ridículas Ridícula é nada Vocês são ridículas, sim Meu amor Por que vocês esconderam isso de mim por tantos anos? Por que não chegaram e falaram a verdade? Eu quis Eu não quis, Monalisa Fazer isso com você, Monalisa Não, você não quis nada Você tinha que chegar em mim e contar a verdade Por que esconderam por tantos anos? Monalisa, eu sou sua madrinha Monalisa, você me respeita Você me respeita Calma 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 Sexualidade não se discute Eu também concordo com você Cada um faz o que quer, né, Sueli? Faz muito bem Bom, agora vamos ao segredo A revelação do segredo da mãe Ah, o segredo da mãe Acho que não precisava de nada disso É o segredo Eu queria aproveitar e dizer a você o seguinte Me siga na minha rede social, lá no meu Instagram Siga aí no Instagram Meu Instagram é João Cleber Sou Eu João Cleber Sou Eu Vai lá, vai lá, comente Veja o segredo, veja tudo Veja um pouco lá da nossa vida Veja um pouco das coisas que eu falo lá Um pouco da minha carreira artística Deito os 14 anos, nesse meio E outras coisas Tem lá comentário de outros colegas Tem aqui da televisão Vá lá, veja um pouco do João Cleber Lá no meu Instagram João Cleber Sou Eu Vai me seguir lá Bom, é o seguinte Você tá pronto pra revelar o segredo? Ah, sim, só preciso falar uma coisa antes, João Então conta, pode contar O que que acontece? Eu tive que vir até aqui pra não tomar atitude isolada Por favor, deixa eu falar Pra mim não tomar uma atitude isolada em casa Por quê? Ela tem o filho dela Ela é separada Eu trabalho de dia E ela, como ela trabalha à noite Você tem que ficar com ele? O pai do neném fica lá em casa Eles dormem Não tem mais pai do neném Você tem que ficar com ele Você dorme Você dorme com o pai do neném Perante do dia Enquanto eu tô trabalhando Você não pode ficar com o meu filho Então, tem muitas coisas que eu suporto deles Eu posso ficar com a sua filha É a sua casa É a sua casa Mas eu também tenho que ficar lá É a minha casa Eu também tenho É a minha casa Nossa, é complicado É complicado A história tá complicada Agora vai ter que revelar o segredo Eu tenho a minha filha pra cuidar Eu não sei pra que tudo isso Agora, ó É sempre assim Não dá pra conversar em casa Érica Não tem como conversar em casa Você vai ficar chocada com o segredo da sua mãe Alain, não só você Nela eu não espero mais nada Não só você Nela eu não espero mais nada Muitas pessoas vão ficar Tudo bem Cuidado, Alessandra Muita gente vai ficar Eu preciso Vai ter mais de um ano, dois, três anos Você quer mesmo revelar? Eu preciso revelar Mas antes você revela Eu quero conhecer o Paulo Paulo, entra aqui, Paulo Bom dia Bom dia, João Você tá bom, Paulo? Senta ali, Paulo Tudo bem, graças a Deus Tudo bem, rapaz Casado, solteiro, viúvo Sou casado Muito bem casado Graças a Deus Quantos filhos casados? Eu tenho Ao todo são quatro Quatro filhos Quatro filhos Tudo da mesma mulher? Não Um do primeiro casamento Dois do segundo E esse Você casou três vezes? Três vezes Três vezes Tá certo Não deu certo Vai arriscando, né, meu? O importante é arriscar Ser feliz, né? Ser feliz Gostei, parabéns É isso, meu Agora me diga uma coisa Você tem um irmão Quantos irmãos você tem? Ou é um só? Não, nós somos em sete irmãos Ah, sete irmãos? Sete irmãos A Paula, a Claudio, o Marcos, a Silva, a Flávia e a Fernanda Certo Agora me diga uma coisa O que que acontece entre você e a Flávia? Bom, eu desde criança Eu já percebi que a Flávia não ia ser flor que se cheire Na verdade Desde criança Desde criança E deu no resultado que deu Entendeu? Aí, quando Logo quando ela já começou a se transformar Ela já começou a se transformar Mostrar a pessoa que ela é Se transformou Toma conta da minha vida Toma conta de todo mundo Consegue colocar Ela é mandona? É mandona? Se ela é mandona Ela não é mandona Ela é exigente demais Mas por que? Porque ela quer mandar na vida de todo mundo Mas da família? Da família dos irmãos Então, ela consegue colocar os sete irmãos Ela é casada? Não, ela é separada Tanto é que o ex-marido dela foi embora Que não suportava ela Porque ela é insuportável É mesmo? Puxi Essa aí virou essa jararaca Ai, eu quero saber se é verdade Flávia, entra aqui, Flávia Entra aqui, entra aqui Bom dia Bom dia, João Senta aí Eu sou a bruxa? Não, não é não Eu tô cuidando da sua vida Eu não tenho tempo pra isso não, rapaz Você é um covarde Você me trouxe na TV pra falar mal de mim Você é covarde E sempre foi E vem falar que eu sou a bruxa Tem outra pessoa que tá aí que vai falar a sua cara Você é mandão Você cuida da minha vida Você não tem esse direito Ah, dá licença, você é um covarde Não precisava estar aqui Não precisava estar aqui É ver isso, tá ridículo Eu tenho muito mais o que fazer, rapaz Você é dissimulado De dissimulado A mulher que sou eu Pra não pagar pra mim mesmo, rapaz Ninguém paga pra você Ninguém paga pra você É minha vez Não vai falar que é mentira não, meu Você é louca Paulo Você é retardado Você não vê a coisa que você faz, não Paulo Você não falou agora? Deixa ela se defender Deixa ela falar a versão dela Fala, fala É o seguinte Ele falou que eu sou a caçula Com a minha irmã E não é a caçula mesmo? E ele é o mais velho Desde sempre Infelizmente, meu pai faleceu cedo Desde sempre Ele acha Ele Fica quieto Ele acha Que ele tem todo o direito E saber que morreu cedo Por o desgosto que você deu pra ele Paulo, você acha que eu sou a sua filha Ah, dá licença, rapaz Se eu puder falar, eu agradeço Se eu puder falar Eu não faço de você Você é insuportável Deixa ela falar O que a gente protege O Brasil inteiro sabe bem quem você é, menina Ah, se liga O Brasil inteiro vai saber quem você é Eu tenho que trabalhar pra ter meu sustento, rapaz Dependendo de você Vendo meus irmãos eu dependo Você é dissimulado Posso falar, João? Ah, se cuida, meu Posso, muito obrigada Dá pra você respeitar? Dá pra você respeitar? Olha, é o seguinte Ele desde sempre acha que ele é o meu pai Pra que ele mandar em tudo Desde novinha eu não podia fazer isso Fica quieto Se eu fosse seu pai Fica quieto é a minha vez Ô, Paulo, deixa ela falar Todo dia Tá falando pra ele Tá falando Deixa ela falar O que acontece? Uma mentira na minha cara A gente não fez todo mundo prazer O Brasil inteiro escutar Quem é isso? Quem vai ter paciência pra isso? Você é dissimulado Mas depois você fala, Paulo Eu te deixo você falar Ah, não dá Não consigo Eu deixo você falar Então, acalma Dá uma água pro Paulo Qualquer coisa Que nós vamos revelar o segredo da mãe Enquanto isso Enquanto ele se acalma Ele tá muito nervoso O povo tá muito nervoso É, isso Isso, olha Flávia, quando você souber o segredo Aí que você vai ver Bom, tá pronta pra revelar o segredo? Tá difícil, mas eu tô pronta Tá pronta mesmo? Eu espero mais nada Sim Então, preste atenção Erika, a sua mãe vai lhe revelar o segredo Eu quero que ela entenda Não sei se ela não Ela não vai entender Dificilmente ela vai entender Mas tudo bem, pode ser até que entenda Eu não posso levar mais isso adiante Tá bom Então pode revelar o segredo pra sua filha Pode revelar Mas olhando pra ela Olhando pra ela Eu quero que você se retire com o teu filho da minha casa E vai embora Você tá louca? Eu não gosto do teu filho Você tá ficando louca? Por quê? Eu não tô louca Eu não tô louca? Mas peraí, mas por quê? Eu não vou sair de lá Ô, Alexandra, por que você quer que ela saia de casa com o filho? Olha, eu já não tenho mais paciência pra cuidar de criança E outra coisa Peraí, peraí, peraí Ela tem que ter obrigação com o neto Peraí, calma Não vou Segura Eu digo uma coisa Por que você quer que ela saia de casa com o filho e ela tem uma criança? Ela tem que ter a dependência dela, assim como eu tive a minha Eu trabalho Mas e a criança? Ela trabalha A criança tem pai Você não pode ficar com ele A criança tem pai O pai dele também trabalha A criança tem pai Ela trabalha Você não é avó? Você não gosta da criança? Não Ela odeia meu filho Como é que é? Não, não gosto Você não gosta do teu neto? Eu não vou sair de lá Você não gosta do neto? Não sai de lá Não gosto, eu não consegui Eu não saio de lá Ela vai fazer o que ela quiser Eu não gosto Vai por ali, Alexandra Vai ali, antes que Sem necessidade Vai ali, pode ir ali O pessoal tá te esperando ali Tá com a máscara Vem ali Tranquila Porque o clima vai ficar pesado É chocante Eu não sei pra que tudo isso Uma avó dizia que não gosta do neto É criança, né? Tem dois anos, meu filho Meu Deus Vai ali Vai por ali Fica à vontade Tranquila Bota a máscara Tem óculos de gelado Tranquilo Viu só? Tá mais calmo agora, Paulo? Tô mais calmo Mas eu sei que eu vou Ficar desequilibrado de novo Mas tudo bem Vamos continuar E aí, Flávia Continuando com você O que que acontece? Quando o meu pai Você falou que o teu pai morreu Sim E desde sempre Ele acha que ele tem moral Ou capacidade Pra querer me educar Coisa que a minha mãe Fez muito bem Comigo Não com eles Porque ele fala Que meus irmãos Nenhum me suporta Que eu sou mal com todo mundo E é mesmo? João João É tudo falso Porque na minha frente É uma coisa Agora ele tá dizendo Coisas que eu não sabia Né? Que eu não sabia Eu não fico em casa Eu só ia pra trabalhar Na nossa região Ninguém gosta dela Ninguém Nossa Fala com ela Por causa da gente Muito preocupada Muito preocupada E respeito da gente Porque ela Ninguém gosta Vizinhança legal De mim Mas eu não vou Eu vou arrumar outro casamento Não lhe compras Sua opinião Não lhe compras Pera aí Pera aí Ô Paulo Relaxa um pouquinho aí Que eu vou chamar aqui A Tatiana Tô preocupado com ele Relaxa Calma Entra aqui Tatiana Bom dia Bom dia João Entra aqui Calma O negócio tá quente aqui Tô aqui com a Tatiana Tatiana Você viu que o clima tá quente Eu vi Você ainda quer continuar? Sim Quero 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 Quer revelar esse segredo? Quero com certeza Olha meu Deus Bom Me diga uma coisa Você tem uma ex-cunhada Tenho Cunhado diz que já é complicado Ex então é pior ainda Piorou Mas por quê? Quanto tempo ela é sua ex-cunhada? Quanto tempo o senhor? É seu irmão que tá separado dela? Quanto tempo? Eu fui casada com o irmão dela Ah Você foi casada com o irmão dela? Isso Quanto tempo ele tá separado do irmão dela? Vai fazer uns oito anos O quê? Depois de oito anos Que você vem contar isso pra ela? É Eu não creio Vixe Ela Meu Deus do céu Por que tanto tempo pra dizer isso? Porque é assim Eu tinha um relacionamento bom com ela A gente se dava bem Quando eu tava com ele Até depois que eu separei dele também A gente se dava bem De repente ela mudou comigo É mesmo? Eu ia atrás Por mensagem Eu ia na casa dela Eu vi que ela não me atendia Ela falava pro filho dela Que não estava mais Sendo que eu sei que ela estava lá Porque ela não trabalha Ela não saía E mandava mensagem Eu via que ela visualizava Porque tinha os dois pontinhos azul Ela não me respondia Aí eu comecei a ir Frequente na casa dela Só que ela não me atendia Aí eu já achei estranho Alguma coisa Aí eu já comecei a ficar desconfiada Como eu já tenho um segredo pra falar com ela Eu já fiquei com isso na cabeça Aí você já aproveitou? Já aproveitei Já Como ela não conseguiu falar com ela Ela vai ficar furiosa Vai? Ela vai ficar furiosa Meu Deus do céu Vai mesmo Ex-cunhada E você está separada do irmão dela há oito anos, né? Sim Ele casou de novo? Sim, ele casou Separou Eu também Agora eu estou solteira Os dois casaram Tanto você como o seu ex-marido Que é o irmão dela E estão separados Isso Você tem certeza? Você quer revelar isso aí? Tenho certeza absoluta E aí como é que é o temperamento da Juliana? Agora que a gente está nessa Antes não era boa A gente conversava Agora não Agora tipo Quando eu consigo falar com ela por áudio Eu vejo que ela está ignorante Que ela não quer papo Que ela está estressada Tá bom Posso chamar a Juliana? Pode Ela está aí a Juliana Está sim Produção Juliana, entra aí Bom dia Bom dia, João Tudo bem? Prazer te conhecer Senta aqui, Juliana Como assim, Tatiane? Como assim? Não te atendo? Eu não falo com você Pelo amor de Deus, Tatiane Para com isso Eu vou na sua casa Eu mando mensagem É lógico Eu não consigo falar com você Eu respondo todas as suas mensagens Eu não consigo falar com você Você acha que eu estou a mercer de você? Você acha que eu tenho que ficar 24 horas por dia Olhando no celular para responder as suas mensagens? Eu tenho que vir aqui e falar com você Ah, Tatiane, para Eu tenho um filho pequeno Eu estou cansada, Tatiane Eu tenho um filho vivo atrás de você Você acha que eu sou obrigada? Eu também tenho João, ele vai todo dia na minha casa Sim, porque eu quero conversar com ela Ela está dizendo que está tentando falar com você Não consegue? Ela vai todo dia em casa Eu acho que se eu quero falar com ela Eu tenho uma hora Chega uma hora, ô João Que você fica cansada Pensa Eu tenho uma criança de 11 meses Dei ele não dorme bem à noite De 11 meses Dei ele não dorme bem à noite Parabéns Parabéns Eu tenho que ficar dando atenção para ela Toda vez que ela vai na minha casa E eu respondo para ela no celular Ela está fazendo drama, João Está fazendo drama Total Mas quando ela está na minha casa Eu estava sentindo para você Ela pode até estar fazendo drama Disso aí agora No sentido de não localizar você De você não atendê-la Agora, sobre o segredo Se for drama É um dramalhão mexicano É isso que eu quero saber, né Porque ela vem até aqui Você fala comigo Todo dia podia ter me falado E você me trouxe no programa de televisão Para me falar isso Eu quero falar pessoalmente Eu estou fazendo drama Juliana Juliana Juliana, deixa eu te fazer um comentário aqui De uma coisa É o seguinte Você vai ao supermercado? Sim Você sabe o preço de uma cesta básica Mais ou menos? Sim Ok Então, presta atenção Nosso segredo aqui tem a ver com uma caixa Uma caixa Que está escrito cesta básica E vários produtos de cesta básica Farofa Sal Azeite Óleo Macarrão Farofa Está dentro da cesta básica Não está? Sim São produtos de primeira necessidade Ovos também poderia estar aqui Não está Mas ovos também é Porque ovo é proteína Né? Então, isso aqui é uma cesta básica Agora, o que tem a ver O segredo da sua ex-cunhada Com cesta básica? É isso que eu quero saber o que tem a ver Exatamente Parece loucura É Mas é loucura Com certeza É loucura Agora, e o seu irmão Como é que era a relação do seu irmão com ela? É a relação não era É assim A relação deles não era tão perfeitinha, né? Porque ela era uma pessoa totalmente falsa Que pra mim Eu achava ela super falsa Porque na frente do meu irmão Falsa, você vivia na minha cola? Era aquela esposa Nossa, amorosa Aquela esposa que falava que amava Que isso e aquilo E por trás você ficava falando mal Falar que o meu irmão era preguiçoso Que o meu irmão só queria saber Esticar com os amigos Que o meu irmão não dava atenção pra ela E na frente dele ficava Ai, meu amor Que não sei o quê Que isso e aquilo E agora fica Ah, Tatiana Pelo amor de Deus Ah, Tatiana, para Vai E por isso muitas coisas que eu me afastei Eu era tão falsa Por isso muitas coisas que eu me afastei Porque é falsa Você é falsa até comigo Eu descobri que você falava mal de mim Peraí, peraí Por isso que eu não dou atenção pra você Peraí, peraí A minha pergunta agora prática Bem prática Pra que as pessoas possam entender Vocês sempre tiveram essa treta como cunhadas Ou é só de um tempo pra cá? Não, a gente nem A gente se dava bem Foi de um tempo pra cá que ela mudou comigo Ela que mudou Isso Você não tá com ciúme dela por algum motivo? De alguma coisa Não, nenhum Filmes de nada Os filmes dela do quê? Ah, eu não sei Do jeito que você tá meio neurótico Eu não acredito que você Que você tá com algum problema Não, ela tem uma amiga Não é preciso, Tatiana É uma amiga que você Pelo amor de Deus Acha que dá mais atenção Uma amiga do que a você Que é cunhada Não Ex-cunhada Não Não, não tem nada Eu tenho quase todo Nada, nada, nada Porque, meu Deus do céu Então, minha pergunta novamente Juliana O que que tem a ver o segredo Da sua ex-cunhada Com cesta básica Produtos da cesta básica Isso que eu quero saber, né O que que tem Porque, meu Deus do céu É meio estranho Me diga uma coisa Você vai revelar esse segredo? Vou revelar Tá pronta? Tô prontíssima Você não tem ideia do que seja? Mínima ideia Nem você, nem ninguém Eu não entendo o porquê Que ela veio até aqui Eu podia ter me falado em casa Ok, eu já te expliquei Eu não consegui falar com você Eu tive que vir aqui Porque eu não vou falar com você Se a produção Se a produção não me dissesse Qual era o segredo Eu ia achar estranho Eu ia achar estranho Quer mesmo dizer? E é verdade É verdade Então pode revelar o segredo Pra sua ex-cunhada Juliana, quando você se separou Do seu marido Eu dei moradia e assistência A ele na minha casa Como assim, Tatiana? Tem moradia e assistência Pra ele em casa Você não se separou dele? Como você teve capacidade De fazer isso? Sim, você não mandou ele embora? Não, peraí Então quer dizer que eu mandei embora Mas não era pra mandar embora Pra você colocar dentro da sua casa Quem não dá Meu, você Mas você tava solteira? Tava Não, João E pior que eu voltei Eu voltei com esse meu ex Você voltou? Eu já voltado com ele Então quer dizer que eu voltei com ele E você sabendo que você tinha ficado com ele Em vez de me falar Mas você Ah, Tatiana Como que eu ia falar pra você? Não, não, para com isso Eu tava tentando falar pra você Mas eu não conseguia falar Não tinha como Você não tem noção do que você tá falando Você traiu eu Você traiu meu irmão Eu falei agora porque você não tá mais com ele Os seus filhos Fazer uma coisa dessas No que eu ia falar pra você Eu não ia, não ia Tatiana, pelo amor de Deus Você deveria ter que falar isso antes Não Se eu soubesse que eu jogando na rua Você ia pegar e jogar na porta da sua casa Então Não, mas não é Não é assim Se você soubesse trabalhar de lixeira Pegando lixo no meio da rua Então é isso Vai ter lixo tanto que você voltou com ele depois É demoradia Na coisa de voltar com ele Porque se eu soubesse Que você tinha feito tudo isso Eu não teria voltado com ele Mas você voltou Mas você sabia que ele não prestava Pelo amor de Deus Você já sabia Sabia que ele não prestava Agora eu tô sabendo que você não prestava Mas só que eu preferia ter amizade com você Do que ele ter falado pra você Tendo amizade comigo Sim Tendo amizade comigo Tendo amizade comigo E ainda tendo coragem de fazer isso Porque eu não tive coragem Eu falei agora Porque eu vi que você ficou indiferente comigo Pelo amor de Deus Nossa, ridículo, ridículo Também tá estressado Eu imagino o choque que é pra você ouvir isso Com certeza, João Olha isso Agora também você tem que conversar com o seu ex Você voltou com ele? Não, eu voltei e já terminei Ah, já terminou Ah, então não precisa conversar mais Já terminei Mas eu soubesse nesse tempo Eu não tinha nem voltado Ainda fiquei um ano enganada ainda Mais acreditado Antes tarde do que nunca Antes tarde do que nunca Eu preferia que nem tivesse acontecido Melhor, né? Com certeza Vai controlar agora? Você fez bem de contar, sabia? Sim, eu não contei antes Porque eu não queria perder a amizade Bem melhor, né? Agora eu vou entender mais mesmo Só que agora Como ela ficou diferente comigo Eu já fiquei com isso na cabeça Então agora, Pedro Aí que agora que eu resolvi falar pra ela Porque já tá tudo estragado mesmo Ridícula, ridícula Você é ridícula Ridícula que você é Que tava na guerra dela Jamais eu ia saber que era isso, né? Que era isso tudo que ela ia me contar, né? É, eu sabia Meu Deus do céu Totalmente sem noção Uma pessoa totalmente sem noção Que tava Talvez a gente tava carente Não tinha onde morar Ela tava carente Ela colocou dentro da casa dela Na cama dela, né? Pelo jeito Pelo amor de Deus Eu não sei Eu não tava lá pra ver Eu não posso falar uma coisa que eu não vi Com certeza Com certeza É, não sei Nossa, é muito sem noção Ela é muito sem noção Vai ali, Juliana Vai aqui, vai ali, vai ali Com ela ali Porque agora é o seguinte Pauta mais calma Tô, tô bem mais calmo Vamos conversar Tá com a aguinha aí, legal? Tá, já tomei Então dá um copo ali pro produtor Dá uma pós Vai lá no distanciamento Deixa outra água com ele lá Vai no distanciamento Depois passa no gel Valeu, obrigado Direitinho Vai lá no gel O gel aí Tudo aqui tem que ser assim Tudo aqui tem que ser assim Flávio Ele vai te revelar o segredo Mas presta bem atenção Na vida Você já foi casada? Sim Infelizmente Você é casada? Sou casada Muito bem casada Então presta bem atenção O que aconteceu aqui nessa história Até pra você relaxar mais um pouco É o seguinte Um casal casados Mas quem vai contar? Marcela Tudo bem, Marcelinha? Oi, João Marcela? Oi, João Oi Marcela Me lembra essa história de novo Da Luane e do João Do meu charato Luane e João Eles foram casados por um ano e meio Segundo o que a Luana contou pra mim A relação era boa O João não tinha brigas Eles se davam bem Só que o João incentivou ela A tirar a carteira de motorista O João, o marido da Luana Falou Oh, Luana Vai tirar a carteira de motorista É, porque ele praticamente servia como motorista Ele tinha que levá-la em todos os lugares Certo Então ele queria que ela tirasse a carteira de motorista E ela começou a fazer as aulas Certo E ele conhecia um gerente de uma autoescola É, que foi onde ele levou a mulher Pra fazer as aulas, né? Mas ela traiu o marido Com o gerente que é amigo dele da autoescola Ou com... Com o instrutor O instrutor O que dá as aulas mesmo de direção pra ela Que dá a aula de direção E que direção que deu pra ela, hein? Segundo ela, era um rapaz bem bonito, viu? É, e ele conduziu ela direitinho Acho que sim, né, João? Bem até demais Porque foram quatro vezes Mas precisa ver se ela passou depois lá no Detran, né? Na prova Foi aprovada, né? Será que ela soube fazer a baliza direitinho? Essa parte eu não perguntei Tem que... E tem exame também de texto Teórico, né? Teórico, não tem? Teórico, tem E tem o exame médico também, né? Exame médico, teórico e a prática A prática, né? Mas ela foi reprovada na prática Não sei se ela foi reprovada, não Não, esse negócio aí que o marido não pegou Ah, é, sim Não, aí já estamos em outra parte agora Ah, você está falando de outra prática Da traição Sim Não é isso? É isso Então Não, porque a gente tem que esclarecer direitinho Porque senão fica uma coisa no ar E ela... A gente não está aqui pra julgar ninguém Nem a Luana, nem ninguém Cada um faz a vida o que quer Eu já falo sempre isso É que eu não gosto que ninguém cuida da minha vida Também não quer cuidar da vida do outro Então, pra mim, eu penso assim Bom Luana, entra aqui, por favor, Luana Vem cá Bom dia Bom dia, João Senta aqui, Luana Por favor, Luana Você vê, a grande polêmica aqui entre eu e a Marcela Foi se você foi ao Detran e tirou Acabou tirando a carteira de contos de habilitação Tirou? Na verdade, eu acabei desistindo, João Ah, desistiu É, então ficou Acabou nem fazendo as aulas que tinha que fazer teórica, nada Mediante a situação, mediante o término Eu não consegui, eu decidi não prosseguir Ok, me diga uma coisa Olha, eu volto a dizer Não estou aqui pra julgar ninguém Ninguém tem o direito de apontar o dedo pra ninguém Eu não gosto que aponte o dedo Pra mim também não gosto de apontar o dedo Porque a gente não quer pra gente Não deve ser os outros Eu penso assim, eu fui educado assim Tá ok? Claro Eu sempre fui educado assim Minha mãe, meu pai, família humilde, simples, mas educado Sempre educado, tanto eu como meus irmãos assim Então, bom Então, cada um faz da vida o que quer Aí depois assumir as responsabilidades Sim, o importante é isso Agora me diga o seguinte Como é que você conheceu o João, meu charato? Bom, João, eu conheci ele através de um grupo do WhatsApp Um grupo de signos E a gente desenvolveu uma amizade muito forte Por termos muitas coisas em comuns Tanto o signo, quanto a questão religiosa Eu sou canceriana e ele é leonino E os nossos signos são compatíveis Além do seu marido chamar João Também tem o mesmo signo que eu Eu sou leão Galera, que dia de leão? Ele é dia 15 de agosto 15 de agosto Eu sou 2 de agosto Isso E aí a gente tem muitas coisas Aliás, temos muitas coisas em comuns Além da compatibilidade do signo Temos a mesma religião O mesmo posicionamento político Qual é a sua religião? Eu sou um bandista E ele é candombricista Certo Então a gente tem muitas coisas em comum Foi praticamente inevitável A nossa química foi imediata João Durou menos de 2 meses namorando A gente já decidiu casar Vocês ficaram casados um ano e meio? Um ano e meio Um ano e meio Bom, aí ele era... Ele conheceu o gerente dessa outra escola Por que ele resolveu achar que você tinha que tirar a carteira de habilitação? Foi ele ou foi você que tomou a iniciativa? Partiu do parte dele Porque ele me ajudava muito Ele acabava se ocupando muito Porque onde eu ia, ele tinha que estar comigo Eu trabalho com eventos Então eu precisava dele para ir ao mercado Eu precisava dele para poder ir no CEASA Eu precisava dele para ir em vários lugares Então eu acabava ocupando muito o tempo dele Certo Então para poder eu ter mais autonomia Ele insistiu que eu tirasse a minha CNH E aí eu fui por influência dele mesmo Eu mesma não tinha vontade Mas ele insistiu muito, João Tá, ele insistiu Bom, e aí você foi fazer Foi lá fazer as aulas Nessa outra escola Que ele conheceu o gerente, né? Sim, é amigo dele Amigo dele E aí você É As primeiras aulas Você foi lá Viu o instrutor Você se encantou com o instrutor Sim, João É O instrutor, vamos dizer Que ele faz o meu tipo Teus tipos Isso Tipo físico Tipo físico E a raça Etnia dele Porque eu me sinto atraída Por homens negros e morenos Certo E foi uma coisa instantânea A gente bateu o olhar Já deu aquela química Porém, como eu era casada, João Eu tentei me segurar o máximo possível Eu tentei não cair em tentação Eu lutei Eu relutei Tanto, João Que eu É difícil, João Relembrar tudo isso Porque é algo que dói muito em mim ainda Tá, tá Dorme bem Fica tranquilo É Eu tentei Mas infelizmente A partir da terceira aula Já foi uma coisa mais inevitável Sabe Foi As investidas do instrutor Foi difícil Mas ele sabia que você era casada? De início ele não sabia Depois ele ficou sabendo E mesmo assim continuou E ele era casado? Não, não Ele é solteiro E como é que o gerente descobriu? O gerente da auto-scota? O próprio instrutor comentou com ele Oh, mas o cara é uma brincadeira também Oh Brincadeira Ó Homem que faz isso É aquele tal negócio Eu sou homem Mas tem homens maravilhosos Nesse sentido De ética Sabe de ética? Porque o machão Não é aquele que sai contando as coisas que faz Porque tem até um ditado Quando era mais jovem Bem mais jovem Dizia o seguinte O negócio do homem Não é sair com a mulher É contar pros amigos que saiu Isso é a coisa mais terrível Mais machista que eu já vi Molecagem também, né? É machista mesmo A educação É... Nossa, não tem palavra pra dizer isso É muito feio Quer dizer, foi lá Ainda foi falar pro gerente Sabendo que o gerente É amigo Do seu marido Quer dizer O cara Brincadeira É que a intenção dele, João Era o quê? Era ter um relacionamento sério comigo Apesar de saber que eu era casada Sim, não tem que contar Tem que decidir com você O homem tem que chegar pra você Se ele tava com intenções realmente sérias com você Esse rapaz, esse instrutor Fala assim, ó Ô Luana Ó, tô interessado em você Eu sei que você tá casada Como é que tá a sua vida no casamento Porque eu quero casar Nem que eu tenha que ir lá falar com o seu marido Mas essa situação não dá Agora, ir contar pro gerente Ó É complicado Agora, é... Como é que tava o seu casamento nessa época? João, meu casamento sempre foi um casamento exemplar Digo que até Muitas pessoas invejavam o meu relacionamento com o João A gente sempre foi muito cúmplice um do outro Sempre foi com muitos amigos Passamos por muitas coisas juntos Um sempre apoiando o outro É... A gente sempre se amou muito É uma coisa que eu costumo dizer pra ele Que é um reencontro de almas Porque Desde o primeiro momento que a gente começou a conversar A gente já começou a se entender A gente nunca brigou por nada, João E como é que foi acabar numa situação dessa? João, eu sinceramente Eu não sei nem como te dizer Eu acredito que eu fui... Agora deixa eu te falar Você casou um ano e meio Sim, um ano e meio Ficou casado um ano e meio Sim Você tá separada há dois anos Tem dois anos já Você quer ir de volta depois de dois anos Ou tentou nesses dois anos? Sim, João Porque a nossa ligação é muito forte Tanto é forte que Ele não se afastou da minha família A minha família tem muito carinho por ele Ele está sempre na minha casa Em reuniões familiares Então a gente... Mas não volta pra você Eu já tentei, mas ele não volta Não volta Será que ele não tá com outra pessoa, não? João Dois anos? Pelo que eu sei Ele se envolveu com uma pessoa Mas não virou o relacionamento Não virou? Até onde eu sei E você? Eu não consegui, João Não mais? Não, eu não vou mentir Eu tive uma pessoa que não durou nem um mês Porque eu não consegui ter nada sério Acredito Bom, vamos ver se ele tá aqui Se ele tiver, ele tá atrás daquela porta Vamos ver Posso abrir? Por favor, João É tudo que você quer mesmo? Por favor São dois anos que vocês estão separadas, hein, meu? Eu sei, eu preciso Tá bom, posso abrir? Por favor Estou com a Luana no palco A Luana foi casada um ano e meio com o João O João tá separado da Luana dois anos Por que tão separado? Tão separado porque a Luana traiu o marido, né? Com o instrutor da autoescola Que o próprio João, o marido dela Indicou por ser amigo do gerente E aí esse instrutor, ele tá por cima Foi contar pro gerente Que tava saindo com a Luana Aí o gerente, por ser amigo do João Foi lá e falou Olha, ô João A questão é a seguinte Sou teu amigo Você trouxe tua mulher aqui pra autoescola Onde eu sou gerente Só que eu tenho que contar uma coisa a você O instrutor que tá dando aula pra tua mulher Tá tendo um caso com ela Eu acho que eu tenho que te dizer isso Por eu ser seu amigo E aí acabou a relação Ele saiu de casa Foi uma loucura E há dois anos que ela tenta voltar pra ele Querendo que ele volte pra ela E ele não volta É isso? É isso, João Se ele tiver ali Se ele tiver ali Ele tanto pode te perdoar Como não perdoar Ou pode até perdoar Mas não voltar Há dois anos Pode até ser que ele já esteja com outro Você disse que ele teve uma relação Mas não virou Pode ser que nesse período mais aí Hoje você pode tropezar ali E dar de cara com a pessoa da sua vida Bom, né? Não sei Hoje tudo anda muito rápido Posso abrir a porta? Por favor, João Tem certeza? Absoluta Produção, pode abrir a porta Pode abrir a porta aí Você é o João? Bom dia, João Prazer, bom dia, meu charato Senta aí, senta aqui Senta aqui Tranquilo, muito prazer em conhecer você, rapaz Prazer em todo mundo Tranquilo, João Graças a Deus Saúde, primeiro lugar, né? Graças a Deus Isso, sempre Agradecer a Deus Deus também é importante agradecer, parceiro Sem Deus, ninguém faz nada Vai por mim Deixa eu dizer uma coisa a você Você se relacionou com ela Ela já contou aqui Foi uma Tem uma coisa de alma Como ela disse Inclusive, quando eu falo de alma De relacionamento Eu sempre lembro do Fábio Júnior Ela é uma gêmea A música que ele gravou Inclusive, a música tem tudo a ver Com uma situação dessa, né? Então, acontece que Você tem um amigo Queria que ela tirasse a carteira de habilitação Pra poder conduzir o carro E tal, tal E aí, você jamais poderia imaginar Que fosse acontecer o que aconteceu Isso mesmo, João Eu tenho um colega, né? Que ele é gerente de uma autoescola E conseguiu um preço legal pra mim Já vinha a falar do Coela Pra ela tirar Porque eu trabalho Você trabalha com quem? Eu sou vigilante É muito puxado pra mim Ela tem as coisas dela pra fazer E nem sempre eu consegui acompanhar ela Pra fazer as coisas dela E o seu trabalho é desgastante, né? Sim, sim Eu trabalho 12 horas em pé É desgastante É desgastante E nem sempre eu consegui acompanhar ela Porque eu falei Mano, tira a sua carta Eu vou conseguir um valor legal Pra você tirar a sua carta Vai ficar bom pra mim Vai ficar bom pra você Você vai ficar livre pra fazer suas coisas E deu no que deu, João Bom, é o seguinte Ela disse que você estava numa relação De dois Nesses dois anos que são separados Você teve uma relação Mas não virou Foi isso? Isso, isso mesmo Eu tive uma relação Mas só que nada sério Foi só peguete mesmo E cada um pro seu lado Tá bom Ela tá aqui Você sabe Tá na sua frente Apesar que tá separada Pelo acrílico aí Ela parece que quer conversar com você Por isso que ela tá aqui Então fique à vontade Luana E converse com o João Tenta convencer ele E voltar pra você João Você sabe o quanto foi difícil Pra mim esses dois anos A gente nunca conseguiu Quebrar o vínculo Que nós dois temos Porque o nosso vínculo É muito mais forte O nosso encontro É muito mais forte Do que qualquer erro Eu tenho a consciência Das minhas atitudes Eu tenho a consciência Do meu erro Eu sei que eu não fui Digna do seu amor Mas eu quero que você saiba Que durante esses dois anos Eu nunca deixei de te amar Eu quero que você saiba João Que durante esses dois anos Eu nunca consegui Me relacionar com ninguém Sério Porque eu nunca consegui Tirar você de dentro Do meu coração E você sabe O quanto você é importante Pra mim Você sabe o quanto Eu quero ser feliz Com você E principalmente João Você sabe o quanto A gente fomos felizes juntos Então João Eu te trouxe aqui Em rede nacional Pra poder te pedir perdão Pra poder pedir Pra você voltar pra mim João Porque eu não aguento mais Só Deus sabe João O quanto é difícil Ficar sem você O quanto eu sofro Com as lembranças Eu não consigo João Eu preciso do seu perdão Olha Luana Não vou mentir não No começo foi muito difícil Pra mim Eu chorei muito Eu só queria Era do meu trabalho Pra minha casa Eu entrancava no meu quarto Chorava dias e noites Doeu muito em mim Porque eu me doei E eu fiz o melhor Que eu pude por você Sabe Pra você fazer O que você fez comigo Dói muito até hoje Não vou mentir Entendeu Que nem você falou mesmo O João Kreber falou também Foi uma coisa de alma Nunca tinha sentido Por ninguém O que eu estava sentindo Por você Entendeu Mas não sei Vem cá Você Isso te marcou muito Sim João Sim Dois anos Tem pessoas Que passam por essa situação E depois Até encontrar Um outro relacionamento Você falou Tive um relacionamento Mas não acabou Não Porque você começa A perder a confiança Nos parceiros Que você vai conhecendo Não é isso Isso João Isso é uma coisa natural É psicológico Quer dizer Nem todas as pessoas Vão fazer com você O que aconteceu Sim Mas por motivo De eu ter saído Já de um relacionamento Desgastoso Sabe A Luana apareceu Na minha vida No momento Que eu mais precisava Entendeu Ela me acolheu Por que ela apareceu No momento Da minha visão Porque Eu tive um relacionamento Com a minha ex-mulher Você já foi casada Já fui casada Antes dela Tenho dois filhos Sim Tenho dois filhos E foi uma relação Que só eu me doei Né Mas houve traição também Não? Não 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 Eu era mais briga mesmo Eu era agredido Então pra mim Você sofria violência doméstica Sim, sim, sim Não Eu quero dizer pro telespectador Que violência doméstica Tanto faz do homem Como a mulher Quer dizer É um absurdo A violência doméstica Com a mulher É muito mais Com a mulher Mas disparado Mas tem mulher Que também Agrede marido Namorado Essas coisas Então existe Tanto que a lei Maria da Penha Não é só pra mulher A lei Maria da Penha Também é pra homem Então se algum homem também Sentir agredido Pela companheira Pode procurar a lei Maria da Penha Entendeu? Mas é que Aqui o país É muito machismo O Brasil é muito machismo Ainda existe Essa situação De um homem Agredir mulheres De uma forma brutal Brutal Terrível Isso É terrível O que acontece Cada coisa que a gente vê Que a gente ouve Nossa É terrível Bom Vamos fazer o seguinte Você Você tem uma opinião formada Não tem? Sim Mas antes de você dizer A tua opinião Eu vou voltar aqui Tá mais tranquilo agora Paulo Tô sim Tem certeza? Tô absoluta Tá ciente Do que vai falar Pra sua irmã Eu tô ciente Até porque Eu tô ciente Uma pessoa também Comigo Ah é? É Você tá brincando Você tem testemunha? Tem testemunha Eu tenho testemunha E essa pessoa é vizinha E vive mais ao lado dela Eu tô pensando João Kleber Eu vou te falar uma coisa Então vamos fazer o seguinte Você trouxe uma testemunha aqui Trouxe uma testemunha aqui O Paulo quer fazer uma revelação Para a irmã dele O Paulo já passou mal aqui Ficou um pouco ansioso Ficou É A culpa é minha Tá? Só pra deixar bem claro Foi culpa sua Que culpa sua? Não porque pelo que ele tá Foi culpa sua sim senhora Foi culpa sim 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 senhora Eu não posso falar Ele fala que eu sou Ele não deixa Mas e eu? Eu não tenho esse direito? Tem É só ele então? Então a vítima é ele Não sou eu Você vai ver daqui a pouco Daqui a pouco você vai ver Daqui a pouco você vai ver O Flávio não é ninguém É vítima Ninguém é culpado Ele se alterou E passou mal Então Mas é o que eu tô querendo dizer Daqui a pouco você vai ver Que ele vai passar mal Mas ele não vai te culpar É sempre a mesma coisa Porque sempre te culpam? Sempre Porque eu sou a mal Eu sou Deixa Porque depois acontecer Alguma coisa você é culpada Deixa eu falar Então é o seguinte Vamos então a decisão Então calma Tá aí a testemunha dele A pessoa Então a pessoa tá se preparando pra entrar Vamos ver o que que é Tá joia Tá joia É o seguinte Vamos ver a decisão Qual é a sua decisão? Então Lona É Como esses dois anos já tá separado Eu tenho um vínculo muito forte com a sua família Independente de qualquer coisa Mas me desculpa Eu não consigo confiar novamente Eu não consigo te perdoar Você não volta pra suas coisas? Não João Não Infelizmente não Já são dois anos É Posso ser amigo dela se ela quiser Fica ao critério dela A única coisa que no momento eu posso oferecer pra ela É isso mesmo? Sim Só amizade? Sim João Eu penso que você repense João Pense em tudo que a gente passou junto até hoje Pense em todos os momentos felizes que nós tivemos Os nossos planos A gente planejava ter mais filhos A gente planejava mudar de cidade A gente tinha tantos planos Tantas coisas em comum João Luana Luana, posso fazer um comentário? É o seguinte Você disse que tem uma atração Foi mais forte que você Você acha que isso poderia voltar a acontecer? Não João Não Não É Quem me garante isso? Você teve dois anos Quem me garante Se fosse algo Longe do João Você sofreu Se fosse algo que pudesse voltar a acontecer Eu estaria com alguém Claro Com certeza Eu não consegui Você sente carência dele? Eu sinto falta dele, João Bom Olha Se você Acredita que ele ainda te ama Você insista Mas no momento você não quer Não, João Não Tá bom Então você vai por ali Você vai por ali Você vai por ali Ela vai por ali Porque pode manter o distanciamento É importante Bom Você trouxe uma testemunha Trouxe sim Ok A testemunha Aposto que são meus irmãos Porque ninguém gosta de mim Não Ainda bem que não A testemunha tem a ver com segredo Isso Tem a ver com segredo Você trouxe a testemunha para as pessoas Verem que você não é a única pessoa que pensa assim Que tem razão Que tem razão Que ela é uma jararaca Eu tô preocupada com isso Entendeu? Inclusive nem vou trabalhar amanhã E nem vou dormir essa noite Eu já não trouxe Parente para pensar Que vai ver uma coisa de grupo Nossa Quem não é parente Ah, não é parente? Não, é parente não Então Paulinho, e quem é? Não, rapaz Você vai ver então Quem é a pessoa? Você vai ver Eu quero ver Você vai ver então Quem é a pessoa? Você vai ver Eu quero ver É a Suzy É a Suzy, Flávia Ah, você tá de brincadeira Você vai destruir o meu agora Bom dia, João, tudo bem? Você só fica aí? Eu não sei o que você tá fazendo aqui, Suzy Meu, eu que pergunto pra você Você tá falando mal de mim? Não, mas eu tô aqui Você é mito Eu tô aqui porque o seu amigo, né? O seu amigo Amizade mesmo Só teve coragem de falar na TV Não teve coragem de falar na minha casa Mas ele é meu amigo Já destruiu o meu casamento Mas ele é meu amigo Já destruiu o meu casamento Calma, senão quem vai passar mal agora é a sua irmã Com certeza A louca aqui é você Com certeza A louca Já destruiu o casamento dela Mas ele é meu e o dela Você é louca Eu não tenho defesa Os três não dá pra falar ao mesmo tempo Olha, eu não tô dando uma de vítima Não tô Não, não tá dando uma de vítima, não Só que Nós dois estamos errados O mundo tá errado Você tá certa Pelo amor de Deus Você tá aqui pra abonar o que ele vai dizer Exatamente Eu acho que a pessoa Ela é louca mesmo Eu acho que tem pessoas demais aqui Isso é o que você tá dizendo Eu acho que tem pessoas demais aqui Paulo, pode revelar o segredo pra sua irmã Eu só quero ver Ouve aí, ouve aí, Flávia Posso revelar? Pode, pode Por favor, eu quero ouvir Então vamos ver Se você vai aguentar essa aí agora Ô espertona Você moveu um processo contra o seu ex-marido Moveu? Sim, com razão Aí você convidou eu pra ser seu testemunha Sim, que a princípio você falou que sim Só que o jogo mudou Ah, o jogo mudou Eu sou testemunha Eu e a Suzy Somos testemunha Do seu ex-marido Você tá brincando comigo, Paulinho? Sim Do seu ex-punhado? Isso, cara Você tá brincando comigo Você tá brincando comigo Você também Você não me conhece Eu vou dar uma ameaçagem Já é o suficiente Já é o suficiente Eu sou testemunha dele Faz tudo Faz tudo Ela quer mais Que tudo que você fez Essa mulher não merece nada João, sabe o porquê? Eu não me conheço nada Eu movi um processo contra aquele Aquele Sim Que eu nem falo o nome dele Sim Porque ele me agrediu no meio da rua É mentira Por que você vai testemunhar? E eles dois estavam de prova É mentira Qual é o argumento aí? Você percebeu que ela é meio descontrolada Ela é louca Aí o que acontece? Ele A gente na realidade vai ser testemunha do ex-marido dela Porque ela se faz de vítima Eu me faço de vítima Então você não vai testemunhar a favor da sua mulher Só porque é mentira Ela alegou Ela alegou no processo Você não é nada minha Vizinha Ela alegou o que? Que ele agrediu ela E não foi verdade No meio da rua E é mentira Ela se jogou É verdade Eu vi Eu vi É verdade Olha, vamos fazer uma coisa Calma Essa história vocês tem que conversar Que isso é uma coisa séria Bom, é o seguinte Eu tô indo Fique com Deus Um bom dia Saúde pra todos Tchau Brasil Vocês tem que conversar, hein Vocês tem que conversar João Cléder Cléder Tchau A CIDADE NO BRASIL